Esse tipo de mapa aqui com esse tipo de captura de base demora muito, então eu não vou pra cima capturar não, cara, vou ficar marcando, ver se consigo derrubar alguns tanquinhos, ver se, tipo assim, ó, o cara passa, já perdeu, quem que, é aliado, é um aliado, cara, quase me acerta também ali, então, né. E aí hein né a e Tô ouvindo coisas a mais aqui. É. Tem inimigo na nossa frente aqui. Um. Tem outro. Tem outro que vai passar na nossa esquerda. Alguém, coloque! Atenção para a direita da direita! Opa, tá ali, ó. Sai, 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 sai. Recorra, mano. Recorra! Será que ele tem... Tem extintor? Merda, cara. Ah! Oh, mano! Puta droga, cara. Tava indo mó bem. O cara deu a volta por ali. Quem me viu? Acho que ele matou... É. 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 O inimigo tem a maioria das zonas estratégicas. Atenção para a zona de grito! Atenção para a zona de grito! Atenção! Atenção para a zona de grito! Atenção para a zona de grito! Não entendi o que foi isso não. Um cara lá do outro lado tentou me acertar. Tá ruim aqui. Essa posição aqui tá ruim. Pera aí. Nossa, a artilharia eu consegui acertar de longe desse jeito. Ele tá olhando pra cá. Tem outro ali. Vai dar pra usar? Acho que vai dar pra usar isso aqui. Nessa eu ganhei. Nessa eu ganhei. Tem outro ali. Canhão. São as árvores, mano. Atrapalhando, cara. Beleza. Consegui catar aqui ele. Ô, louco. Tá fácil assim. Acho que eu vou trocar de munição. Na direção daquele arbusto. Será que jingou? Ah, acho que não jingou não, né? Vamos lá, cara. Esse time morrendo bem também. Opa. Você tá aí? Toma. Ai, caramba, velho. Opa. Tem outro ali. Vamos soltar lá. Me que arrisquei. Eu não deveria ter feito isso. O cara ainda tá por ali tentando. Me acertar. Ui. Vou derrubar. Vou derrubar. Ah. Ah, me matar. Morreu. Ai, cara. Esconte, esconde, 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 esconde. É, mano. Tá pensando o quê, velho? Dar combate até o final. O que é isso aqui? Avião, derrubar, 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 derrubar. Não dá pra derrubar. É isso, caras. Felizmente, só deu derrota aí. Mas nessa última, deu pra derrubar um helicóptero no final. Seis kills, duas assistências. E o resto vocês viram aí. Beleza? Uma pena, mas... Valeu. E o resto... É isso aí.